Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Foi confirmado hoje, grande jornalista não resistiu. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreva em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Repórter e apresentador da empresa mineira de comunicação, EMC, morreu em decorrência de uma infecção no pulmão. Morreu em Belo Horizonte neste sábado, 20, aos 43 anos, o jornalista Fábio Vital, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas. Ele foi vítima de uma infecção no pulmão. Fábio era funcionário das emissoras de TV e rádio do Estado desde 2008. Atualmente, era apresentador dos programas Primeiras Esportivas e Esporte pelo Ar, da Inconfidência e repórter da Rede Minas. Era, também, setorista do Atlético. Vital se formou na Faculdade Newton Paiva, de Belo Horizonte. Políticos, personalidades e instituições, como o governo de Minas e a polícia militar, lamentaram a morte do jornalista.